Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém O dinheiro de quem não dá, é o trabalho de quem não tem Quem diz muito quem vai não vai, assim não vai não vem Capô, que é bom entrar, e se o dinheiro cai, cai A mulher que mandou, dizer que já chegou, chegou a vontade Que me enlou, que me enlou, vai ter lugar de amor, distância, paz Quem é homem de bem não tem, o amor que quer seu bem Quem diz muito quem vai não vai, assim não vai não vem O dinheiro de quem não dá, é o trabalho de quem não tem Quem diz muito quem vai não vai, assim não vai não vem Capô, que é bom entrar, e se o dinheiro cai, cai A mulher que mandou, dizer que já chegou, chegou a vontade A mulher que mandou, a mulher que mandou, vai ter lugar de amor Que isto se acaba A mulher que mandou, a mulher que mandou, vai ter lugar de amor A mulher que mandou, vai ter lugar de amor A mulher que mandou, vai ter lugar de amor A mulher que mandou, a mulher que mandou, vai ter lugar de amor Obrigado.